Música Essa equipe se encontra aqui na quadra do São Mateus, ao lado da escola Joaquim Magalhães, onde acontece aqui o arraiado com o padre Joaquim. A gente presencia várias danças e também a presença da comunidade em peso aqui. Pronto, é um prazer grande a gente estar aqui com os pais, toda a população daqui do nosso bairro, como também dos bairros de cor vizinhos. Nós que fazemos o arraiado todos os anos, esse ano melhor ainda na nossa quadra, que vai ser inaugurada. E assim, estamos muito felizes, além dos eventos, a questão da nossa escola, essa escola nota 10, no segundo e no quinto ano. Então assim, a gente é muito grato à comunidade, aos pais, aos alunos, aos funcionários, à Secretaria de Educação, à nossa prefeita Rosário Chimenez. A gente tem um grande prazer e eles também virão para o nosso arraiado. Não chegaram, mas já vão chegar. E essa quadra que nem foi inaugurada ainda e já está se vindo assim de apoio à cultura e à educação aqui do nosso município. Com certeza, a nossa quadra é um grande apoio, porque assim, ela é não somente para a escola, como também para os bairros vizinhos e a população aqui do bairro São Mateus. Como puderam acompanhar nas imagens, várias crianças dançando, a população em peso aqui viram prestigiar esse belíssimo evento. É importante ver que essa quadra aqui nem foi inaugurada ainda e já está servindo aqui para a cultura e para a educação do nosso município. Reportagem de Arnaldo Pinheiro, retornando para os estúdios.